Meus amores, hoje eu vou passar uma dica para vocês muito importante, como que eu fiz o restante do meu almoço sem gás. Meus amores, hoje eu venho passar uma dica para vocês que para mim é importante, então tudo que é bom para mim eu gosto de passar para vocês. Acabou o gás, ó, acabou o gás na hora que eu fui fritar o bife para a gente almoçar. Eu preparei aqui uma salada com folhas roxas, com alface roxa, outra e tomate. Acabou o gás na hora? Pega um tabuleiro, liga já o forno, tá? Ligue o forno na potência bem alta, na parte de baixo e de cima e coloque para fritar no forno. Se tiver aqueles forninhos menor, aí coloca naqueles forninhos também que dá certo. Agora eu vou pegar aqui com o gafo, porque, ó, já começou a fritar, né? Aí eu vou estar colocando aqui. Eita, fazer filmagem assim é muito ruim. Aí eu vou estar colocando aqui e vou colocar no forno. O gás acabou. Eu não tenho paciência de ficar esperando. Ó, coloca aqui, coloca no forno, o bifinho vai ficar pronto rapidinho. Coloco o alhinho e a cebola por cima. Depois eu mostro para vocês como que vai ficar. A gente tem que aprender a se virar mulher, né? Sozinha e se virando nos 30. Enquanto o bifinho fica pronto, vou fazer um suquinho, ó. Com a frutinha congelada, melancia e vou ver se eu coloco uns pedacinhos de abacaxi. Olha, minha gavetinha de frutas congeladas, gente. Fica tudo assim, ó. Goiada, melancia, já tudo picada. Tem também ali, ó, melão, amora. Eu deixo tudo assim, ó. Tudo organizado, ó. Para na hora do sufoco, ó. Morangos. Aqui, ó. Morangos, tá? É... A banana também para estar fazendo meu chazinho, ó. Banana congelada, ó. Essa banana aqui, gente, eu já tenho mais de oito meses que tem. Porque eu congelei mais de seis... Seis saquinhos desse aqui cheio. Agora acho que só tem dois. Eu faço chá todo dia para estar tomando. É muito bom o chazinho da banana. E você ainda aproveita e ainda come a banana. Meus amores, ó. Rapidinho, ó. Ficou prontinho, olha. Que perfeição. Então, ó. Não tem desculpa de ficar esperando o marido para colocar gás. Pegue e faça no forno, tá? Aí esquentei aqui meu macarrãozinho. O suquinho aqui, ó. Prontinho. Sem açúcar. A saladinha. E falar para vocês, quando estiver fazendo as coisas, para chegar de gordura, vai lavando para organizar tudo, ó. Para depois você descansar um pouquinho depois do almoço. E depois do almoço, olha só. Vou ter que limpar essas goiabas todinhas que eu ganhei hoje. Ó, que maravilha. Mais goiaba para me limpar. E eu faço o seguinte. Eu sento, depois fico lá, ó, limpando. Tiro essas beiradinhas dela todinhas. Lavo primeiro, depois tiro isso aqui todinho. Tiro essas partezinhas todinhas. Deixar limpinha para depois estar fazendo mais receitinha para vocês. Vamos se organizar na cozinha. E olha como que é fácil de tirar aqui, ó. O ovo, gente, como que deu certo. Ainda coloquei o ovo aqui, ó. Que maravilha que fica, ó. Aqui, ó, ó. Que é melhor que isso? Ó. O bifinho está macio, macio, ó. Hum, que delícia. Espera seu esposo, não, mas vai se virando aí. Faça você mesmo. Invente e tente. E esse foi mais um vídeo com dica para vocês estar se virando nos 30 sem gás. Kiss, kiss. Bye, bye. Tchau, tchau.